Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como criar conta no TANK ONLINE gratuitamente sem precisar baixar. Vocês vêm aqui no Firefox, entrada ali, vem aqui na Google e escreve TANK ONLINE. Aí você vem aqui nessa opção. Aqui eu vi ontem, o TANK ONLINE fez o aniversário dele, de 3 anos de jogos. Aqui você pode entrar no clã, os vídeos e eu estou esperando a atualização deste jogo aqui. E eu estou, que a atualização dele é 2.0. Aqui você pode escolher os servers. Aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e o 10 estão lotados. Então eu vou dar, o 4 não, antes estava cheio, eu vou entrar nele. Dar como exemplo, como criar uma conta. Espera um pouquinho, demora um pouco. Demora um pouco. Bom gente, essa atualização dele para 2.0 é muito massa. E agora não é que nem TANK ONLINE aqui, que as rodas ficam paradona. Eu estava jogando, vendo o demo, para ver. O jogo é perfeito, o gráfico perfeito. Agora os mapas podem ficar de dia e de noite automaticamente. Que nem um jogo chamado Minecraft. Não tem quando ficar de dia, vai anotecendo. Então é quase igual a isso. Mas o jogo é muito massa. Eu queria que você jogasse para ver que o jogo é muito bom. E esse TANK ONLINE aqui também é muito fera. Espera um pouco, demora um pouco para carregar esse jogo. Entrei na minha conta. Drago, o servo está lotado. Vou ir no set. Desculpe gente pela... Pela falha no servidor. Que ele... Ele é doidão assim, o jogo. O servo quando tem muito player, fica lotado. E agora eu vou dizer que você... O que é que o jogo é bom? Não tem nenhum jogo? É muito bom. E se eu tiver que jogar. O que é que eu estou tentando. Gente, queria que você fosse jogar... E enviar esse diamante na minha outra conta... Não sei se é essa que eu tô nela, que é a que tá no nível capitão. E na outra que tá com o first sergeant, que é uma estrela com dois traços. Queria que se mandasse essa com diamante. Que bosta. Pô gente, é isso. Eu queria mostrar como criar a conta, mas tem algum problema aqui nesses servidores. Vou ver aqui. E até logo. E até mais. Fui.